DJ Weasley, o bruxo das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta N.P.Size lançou mais um, caralho, filha da puta Vem com DJ N.P.Size que ele é mó piranha Vem com DJ Weasley, ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceira Ele te bota soca 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 Eu nem te bota soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Tchau